FIT DANCE FIT DANCE La icons Faz um mês que a gente terminou, mas ontem tava na minha cama O relacionamento esfriou, mas meu colchão ta em chamar Tu fala que esqueceu, teu cô auto me esqueceu Diz que não me quer mais, mas sempre pede mais Ninguém faz como a gente faz Acabou o seu amor, só ficou tesão Pois senta, mozão, pois senta, mozão A gente deu errado, mas deu certo no colchão Senta, mozão, pois senta, mozão Acabou o amor, só ficou tesão Então senta, mozão, senta, mozão A gente deu errado, mas deu certo no colchão Senta, mozão, senta, mozão A gente deu certo no colchão